Abertura 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 Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Aí é assim, a mulher é só do senhor Levanta, levanta, levanta 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 E eu já dou o meu pessoal aqui pra mim, eu vou desviar o meu coração Com minha mão, meu senhor, agora também é o meu coração Também eu desviar minha atenção Dança, 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 dança Eu dança, 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 dança Eu dança, 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 Amém. 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 Amém.